Hey! Todo mundo se preocupa com vocabulário em inglês. Mesmo se você já é fluente ou se você está começando a aprender inglês agora, a gente já se preocupa com vocabulário. Então, nesse vídeo, eu preparei uma dica que, por si só, já vai expandir o seu vocabulário. O meu nome é Sarah Scarcelli, para quem ainda não me conhece, e eu estava lembrando de uma história de quando eu era criança e eu fui nadar na represa Guarapiranga. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conhecê-la aqui em São Paulo. E eu fui nadar com a minha amiga, só que a minha amiga já tinha experiência com natação, ela já tinha ido até o lado da represa e voltado, e eu já nem sabia nadar. Então, você já vê aí a diferença gritante entre eu e minha amiga. E o que aconteceu foi que, para minha surpresa, eu fiquei completamente desesperada. Eu comecei a me afogar, eu fiquei em desespero total, e eu fiz o que todo mundo, obviamente, não deveria fazer quando você está se afogando, que é entrar em desespero. E foi o que aconteceu comigo. E a minha amiga começou a falar assim, Sarah, calma, calma. E eu, socorro, socorro. E me afogando, e tentando puxar ar, e fazendo aquele escândalo, porque eu realmente acreditei que eu estava prestes a morrer afogada, de verdade. E a minha amiga falou assim, Sarah, se apoia aqui em mim, que eu vou nadar até a gente voltar no PR. E eu não ouvia nada do que ela estava falando. E ela, Sarah, me escuta. Sarah, fica calma. Sarah, apoia em mim. E eu lembro que quando eu apoiava nela, eu acabava afundando ela, e afogando ela para eu poder puxar ar. Enfim, foi um desastre total tudo, porque eu não ouvia o que ela estava dizendo. Agora alguns experts de natação vão dizer que é de salva-vidas, que não se deve nunca oferecer sua ajuda. Eu não sei como que é a situação em salva-vidas mesmo. Porque a partir do momento, ela repetiu 10, 15 vezes, mas a partir do momento que eu decidi ouvi-la, e eu percebi que a minha vida estava dependendo do quanto eu iria confiar nela ou não, foi quando eu consegui segurá-la e ficar acima da água para respirar enquanto ela nadava e puxou a gente para o PR. Foi quando eu consegui sair daquela represa que eu estava apavorada. Isso me faz pensar o quanto a confiança é importante, confiança em quem sabe o que está fazendo. Então, você que está aqui buscando aprendizado com o inglês, eu quero agradecer pelo voto de confiança que você tem me dado. porque acho que minha vida inteira eu dediquei e eu tenho um dedicado e eu vou continuar dedicando para resolver a cada aspecto do aprendizado de inglês que os meus alunos têm, inclusive você. Então, obrigada por confiar em mim. E eu tenho certeza que juntos a gente vai conseguir trazer resultados e eu vou conseguir te ajudar a não se afogar nesse ensino de aprendizado de inglês. Isso me faz lembrar que a minha amiga teve que falar a mesma coisa várias vezes e de várias formas diferentes para que eu conseguisse compreender melhor. E essa é uma dica muito boa para você conseguir ampliar o seu vocabulário. Porque se você descobrir diversas formas diferentes para falar a mesma coisa, você não precisa ficar repetindo a mesma palavra e ficar monótono no seu diálogo, na sua escrita. Então, eu trouxe aqui algumas palavras super úteis para você que você vai poder ampliar o vocabulário. Como, por exemplo, a palavra cansado em inglês. Repita comigo. É tired. Tired. Good. Outros sinônimos, palavras que significam a mesma coisa que cansado em inglês que agora você pode usar e abusar para mostrar que você conhece o vocabulário é Exhausted. Repita comigo. Exhausted. Outra palavra, uma expressão. Burned out. Repita comigo. Burned out. E a última que eu trouxe para você, essa é um pouco mais difícil, mas é bem comum, você também pode usar, e significa a mesma coisa que cansado, é Weary. Weary. Outra coisa que eu pensei é quando a pessoa pergunta para você E aí, como é que você está? E a gente costuma gostar, a gente está bem confortável com a palavra fine. Fine. Que é bem. Estou bem. Estou. Está tudo bem. E outras palavras para você não ter que ficar boring, para não ficar chato, é usar good, por exemplo. Então vamos lá. Good. Repita comigo. Good. Tem joyful. Joyful. E great. Great. Então olha só, de uma palavra fine, você já tem outras três que você pode usar e significa a mesma coisa, que é bem, com alegria, estou ótima. Uma outra que é muito comum, que talvez a gente sinta todo dia, é a fome. Hungry. Hungry. Mais três palavras que significam estar com fome. Starving. Starving. Famished. Famished. Ravenous. Ravenous. Gente, essas três palavras poderosas significam estar com fome. Faminto. Com muita fome. Que é o Hungry. Viu só como essa dica por si só já vai ampliar o seu vocabulário de uma forma que você escreva melhor, se comunique melhor e até mesmo aperfeiçoe o seu entendimento. Quando você for assistir filmes, séries ou fazer uma leitura, por exemplo. Agora eu estou curiosa para saber quais dessas palavras você já conhecia, qual você não conhecia, qual você achou a mais interessante. E agora o meu desafio acima de tudo é para você praticar, colocar todo esse conhecimento em prática. Você pode praticar aqui mesmo, começar por aqui nos comentários. Já testa, tenta formar uma frase e testar uma dessas palavras novas. E me fala também se tem alguma palavra que você gostaria de saber outras palavras que significam a mesma coisa. Porque aí eu posso te ajudar mais uma vez a expandir seu vocabulário. Não esqueça de curtir o vídeo, se você gostou do conteúdo, se você achou bacana. E de se inscrever no canal. Ah, e se inscreva aqui na minha lista VIP, que é lá onde eu dou todas as minhas melhores informações. Você pode receber por e-mail, eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, é isso. Não esqueça de me falar o que você achou. Eu faço questão de responder cada comentário. Thank you and I'll see you on the next video. Bye bye! Bye bye!